Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, quem acompanha aqui o canal do Brasile Geeks já sabe que eu tive acesso a toda a família Galaxy S22 antes mesmo do seu lançamento mundial. E agora eu estou trazendo também mais uma surpresa para vocês. O unboxing e impressões de um desses aparelhos, o Galaxy S22 Plus, que já está aqui na mão. Nessa caixinha minúscula, pequenininha, porque não vem carregador na caixa, que traz uma tela de 6,6 polegadas, é uma tela Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização de 120 Hz. Essa versão, a brasileira, traz um chipset Qualcomm, o Snapdragon 8 geração 1. O aparelho tem 8 GB de memória RAM, não sei se essa versão está com 128 ou 256 GB, mas vou descobrir. O aparelho traz tampa traseira e a tela com vidro Gorilla Glass Victus Plus, o mais resistente. Traz as bordas de metal, proteção IP68 com trago e poeira. E temos aqui uma nova câmera principal, desta vez com 50 megapixels. E nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões. Olha só, hein? Então, deixa o like no vídeo aí, porque dá trabalho trazer esses vídeos. Com o seu like, com certeza o canal do Brasile Geeks vai continuar crescendo, vai continuar tendo acesso a aparelhos tão incríveis quanto o Galaxy S22 Plus. E você que é dano inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se para a Geek você também. E é o seguinte, hein? O unboxing aqui é raiz, não é Nutella. Ainda estão os lacres do S22 Plus, então vou abri-lo aqui na frente de vocês. Mas não dá para se empolgar muito, porque não vem muita coisa na caixa, né? A gente já sabe e só pelo tamanho dela a gente consegue perceber. E aqui está, tcharam! Galaxy S22 Plus. Essa aqui é a versão ouro rosê. Vamos ver o que mais temos aqui na caixa. Vai ser rápido, né? A gente já sabe disso. Então temos aqui a ferramenta de remoção do SIM card. E aqui os manuais. Deixa eu ejetar. Está aqui o guia rápido. Essa versão não deve ser ainda nacional, então não está em português. E temos também o cabo USB tipo C nas duas pontas. Esse ainda vem aqui junto com a caixa do aparelho. E por fim, mais nada na caixa. Até aqui nada surpreendente. Não vem muitos acessórios, inclusive não vem um carregador. Mas é possível resgatá-lo. A Samsung Brasil já informou que isso será possível através do site Samsung. Para você e quem se interessar, é só entrar lá no site, cadastrar o e-mail do aparelho. E aí você consegue receber em casa o carregador de 25 watts à parte. Mas a princípio ele não vem junto com a caixa. E aqui temos o Galaxy S22 Plus. Vou tirar aqui a película. Pronto. E ele também tem uma película frontal, olha só. Agora sim. Vamos ligar o aparelho aqui para a gente ver se tem energia. Está aqui. E olha só. O Galaxy S22 Plus traz as bordas feitas em metal. E ele tem esse acabamento levemente arredondado. E nessa geração ele também tem uma pintura cromada. A gente percebe que ela é mais brilhante. O aparelho tem 7,6 milímetros de espessura e um peso total de 195 gramas. Está aqui. São menos de 200 gramas. E mostrando também a pegada para vocês terem uma ideia de como é o aparelho. As bordas aqui são bastante finas. E aqui mostrando a parte inferior, nós temos a bandeja do chip. Vamos rejetá-la aqui para a gente conferir. Olha só. Nessa geração é apenas um slot para um chip. Acredito que o segundo chip deve ser no formato ESIM. Então ele só traz uma entrada para chip de operadora e a outra tem que ser virtual. E não traz entrada para cartão de memória. Infelizmente não está disponível aqui no Galaxy S22 Plus. Temos também o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. Aqui nessa outra lateral temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. E aqui tem um compartimento que eu não sei exatamente do que se trata. Olha só. Ele está diferenciando aqui do resto da lateral do aparelho. Mas não sei exatamente qual é a funcionalidade dele. E reparem que a moldura das câmeras, ela agora não traz uma continuidade com a borda do aparelho. Agora ela tem aqui um vinco, né? Tem uma marca aqui separando os dois. Na família S21, a moldura que abriga as câmeras vai até a lateral. Então tivemos essa pequena modificação nas bordas aqui do aparelho, mas a moldura, essa sim, continua praticamente a mesma em relação à família S21. E são três sensores. A câmera principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, ele traz também uma lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e lente telephoto com zoom de 3x de 10 megapixels nessa geração. Mudou a resolução da câmera em megapixels. E a câmera frontal continua praticamente a mesma, com 10 megapixels, abertura de 2.2 e o alto-foco. Aqui com o Galaxy S22 Plus já configurado, vou começar falando da sua tela. Continuamos aqui com o display Dynamic AMOLED 2X, mas com um tamanho diferente. Agora são 6,6 polegadas, um pouquinho menor do que o S21 Plus, que traz 6,7 polegadas. Mas ele continua com a resolução Full HD+, 2340x1080 pixels. Mudou um pouquinho a proporção de 20x9 do S21 Plus, agora temos 19,5x9 no S22 Plus. Ou seja, a tela é um pouquinho menos esticada e um pouco mais larga. Então a proporção aqui no S22 Plus está um pouquinho diferente. E a resolução também não é exatamente a mesma, já que são 2.400 pixels no S21 Plus contra 2.340 no S22 Plus. Mas a diferença é bem pequena. A taxa de atualização é de 120 Hz e uma taxa de atualização dinâmica. Ela pode mudar entre 10 e 120 Hz para que o aparelho possa ter uma interface mais fluida ou pode economizar energia. Dessa forma ele vai diminuir a taxa de atualização, por exemplo, para 10 Hz, para que dessa forma ele não consuma tanta energia. Quando você está vendo uma foto, por exemplo, está com a tela parada, ele pode diminuir a taxa de atualização para economizar energia. E quando você começa a interagir, ele passa a aumentar essa taxa de atualização justamente para poder melhorar a fluidez da interface ou também a fluidez quando você está jogando. E falando em jogos, temos aqui uma taxa de atualização de toque de 240 Hz. Essa taxa corresponde aqui à velocidade de resposta quando você toca na tela. Quanto maior essa taxa de atualização do toque, mais responsiva é a tela aqui quando você toca nela. As bordas são bem finas, reparem aqui que a borda superior e as laterais já são bastante finas e isso se repete também na borda inferior. Uma coisa que eu notei aqui com o S22 Plus é que apesar dele visualmente ser parecido com a geração passada, na pegada e também na tela a gente percebe algumas diferenças. O aparelho está um pouco mais flat, está um pouco mais plano aqui quando você olha de frente. Já as bordas, elas têm um aspecto mais arredondado. Eu percebi que elas estão um pouco mais curvadas quando comparado com o S21 Plus. A interface é bastante rápida e também muito suave aqui no Galaxy S22 Plus. Eu já olhei nas configurações do aparelho e essa versão que está comigo, ela vem com 256 GB de armazenamento. Eu não sei se essa versão virá aqui para o Brasil, já que esse S22 Plus ainda não é o modelo nacional. Como o aparelho acabou de ser anunciado e mesmo sendo já a versão final, pode ser que venha para o Brasil uma versão somente com 128 GB. A gente precisa aguardar o anúncio aqui da Samsung Brasil, mas é legal já ter o aparelho aqui em mãos, mesmo antes do seu lançamento oficial, não só no Brasil, mas também no mundo. E quando eu tirei o aparelho da caixa, notem que ele tem aqui um total de 218 GB disponíveis e 37.3 estão ocupados pelo sistema e pelos aplicativos pré-instalados. 14% do total. Ele vem com 8 GB de memória RAM, mas ele traz o recurso RAM Plus, que nesse momento está usando 4 GB. E nessa versão aqui da One UI, é possível escolher a quantidade de memória RAM aqui no RAM Plus, algo que não era possível na interface One UI 4.0. Se vocês olharem com atenção, verão que essa aqui é a versão 4.1, é uma versão mais atual e, como a gente já espera, o aparelho já sai de fábrica com o Android 12. Estou aqui mostrando as configurações e aqui também a tela inicial. Aqui a barra de notificações com os atalhos para funções, acionando o modo escuro e notem que a velocidade da interface está bem rápida. Aqui mostrando de novo a gaveta de aplicativos, agora com o tema escuro e deixa eu abrir aqui alguns aplicativos para ver como fica o modo escuro. Aqui abrindo o Chrome, então vamos lá. De novo, abrindo a Play Store, que já está na multitarefa, o Chrome. Aqui o Setphone Pro, que é um aplicativo para papéis de parede. É a primeira vez que eu estou abrindo, deixa eu abrir aqui o Gmail também. Pronto, está aqui o Gmail e o aplicativo está bem rápido e a interface está bem fluida. Foi a primeira vez que eu abri o Gmail aqui e foi bastante rápido. Deixa eu abrir outros aplicativos, como o Google Fotos, por exemplo. Está aqui ativando o backup. Pronto, olha só. Aqui o Google Fotos também, foi a primeira vez que eu abri. Já tirei algumas fotos com o aparelho, vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui o YouTube, também aberto pela primeira vez. E o YouTube Music, e reparem que a velocidade de abertura está bem rápida. Deixa eu desativar aqui o tema escuro, voltar para o tema padrão. O aparelho está com desempenho excelente, a interface está bastante suave. Aqui mostrando para vocês a multitarefa. A rolagem está bem rápida. Claro, vamos testar aqui os aplicativos em janela pop-up. Deixa eu abrir dois, abrindo aqui o YouTube também. Dá para você redimensionar o aplicativo em tela pop-up, usar por cima de outros apps. E usar vários apps aqui ao mesmo tempo. E a gente também pode usar o modo de tela dividida. Deixa eu abrir dois aplicativos. O Gmail aqui e o YouTube. Aí dá para você inverter a posição. Dá para você criar um atalho na tela Edge, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E você pode redimensionar. E reparem que o formato aqui da tela dividida está diferente. Está com uma animação nova. Olha só, ele vai ajustando a proporção do aplicativo. Mas o curioso é que ele também está com uma aparência diferente. Está com uma animação mais detalhada. Está mais bonito aqui na hora de mexer. E você continua com os comandos, como por exemplo, a possibilidade de inverter os aplicativos. Aqui mostrando a tela Edge. Que você acessa deslizando de uma das bordas aqui. Você pode configurar a posição da tela Edge. Aqui nós temos a possibilidade de ver todos os aplicativos. Uma espécie de gaveta de aplicativos. E também dá para você abrir atalhos para outros apps. Vou segurar aqui no espaço vazio para a gente acessar as configurações da tela inicial. Os widgets do Android 12 agora são nessa lista. E aqui na configuração de papel de parede, a gente pode também configurar a paleta de cores. Então notem, por exemplo, que o plano de fundo aqui está verde. Mas a paleta de cores está laranja. Está destoando aqui da tela de fundo. Mas a gente vai corrigir isso. Então vou aqui na paleta de cores, clicar nela. E olha só, a gente pode escolher aqui entre algumas opções de paletas. E você pode aplicar também nos ícones. Infelizmente só vai funcionar para os aplicativos da Samsung aqui. Agora estamos com os ícones combinando com o papel de parede aqui do Galaxy S22 Plus. E quanto ao desempenho, olha que coisa, hein? Temos novamente um smartphone da família Galaxy S com chipset Snapdragon. Nessa geração temos aqui o Snapdragon 8 geração 1. Que já vou adiantando para vocês, está bem rápido. E em vários jogos eu até fiquei surpreso porque ele não esquentou muito. Em games como o Call of Duty ou o Asphalt 9, ele até que não apresentou um aquecimento excessivo. Mas no game Asphalt 9, ele já esquentou bastante, principalmente aqui próximo à câmera. O chipset provavelmente deve ficar nessa região. Então jogando o game em Sheldogan Legends, ele já esquentou um pouquinho a mais. Não chegou ao ponto de fritar a mão, mas eu já consegui perceber mais calor aqui no aparelho. E a GPU é a Adreno 730. O Galaxy S22 Plus traz 8 GB de memória RAM padrão LPDDR5. E opções com 128 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Então temos aqui um hardware bastante poderoso. O curioso é que o game Asphalt 9, apesar dele rodar com detalhes no máximo, o game não rodou a 60 quadros por segundo. Rodou apenas 30 quadros por segundo. Aqui um detalhe importante é que o S22 Plus tem hardware de sobra para rodar o Asphalt 9 a 60 quadros. Mas como esse aparelho ainda não foi lançado oficialmente, acredito que será necessário que a Gameloft, a produtora do jogo Asphalt 9, solte uma atualização corrigindo esse problema para que o jogo possa rodar no Galaxy S22 Plus a 60 quadros. Mas poder de processamento tem de sobra e acredito que isso deva acontecer no futuro. Já os demais games, como o Call of Duty, o Marvel Revolutions ou o Sheldogan Legends, todos eles rodaram com detalhes no máximo a 60 quadros por segundo. Quanto à bateria, temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a capacidade dela está menor do que na geração passada. Dos 4.800 mAh do S21 Plus, temos agora 4.500 mAh, uma diminuição considerável, poderia dizer isso para vocês. A parte boa é que o aparelho suporta carregadores de até 45 watts, contra 25 watts da geração passada. A tela também está um pouquinho menor, com 6,6 polegadas, mas estou um pouco apreensivo com a duração de bateria. É algo que eu quero testar e falar melhor na análise completa aqui do S22 Plus. E quanto às câmeras, aqui tivemos uma grande mudança no sensor principal, que agora traz 50 megapixels com abertura de 1.8, contra os 12 megapixels da geração passada. Então agora, quando você vai gravar em 8K, isso será feito com a câmera principal e não com a lente telephoto, como acontecia com o S21 Plus. Mais uma lente ultrawide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e uma lente telephoto com zoom de 3x de 10 megapixels com abertura de 2.4. E a câmera frontal continua com os mesmos 10 megapixels e abertura de 2.2. O Galaxy S22 Plus consegue filmar em até 8K a 24 quadros por segundo com a câmera principal. E as demais conseguem filmar em até 4K a 60 quadros. Realmente, o aparelho manda muito bem. Quando você filma em Full HD 30 e 60 quadros ou em 4K 30 quadros, é possível até mesmo alternar entre as câmeras durante a gravação. Já quando você filma em 4K a 60, só é possível alternar entre a câmera principal e a câmera frontal. A estabilização de imagem aqui está excelente. O aparelho realmente consegue uma ótima estabilização de imagem. Aqui mostrando as opções de câmera. Está aqui para o modo noturno, modo profissional, vídeo em retrato, visão do diretor que permite você alternar entre as câmeras durante a gravação. Inclusive, a câmera frontal. Dá para você usar o modo de tela dividida. Dá para você colocar uma das imagens em janela pop-up. E dá até mesmo para você gravar com uma única imagem, mas você pode ir alternando aqui durante a gravação. E a Samsung também colocou o conceito de Nightography. O que seria isso? A Samsung informou que consegue trazer bons resultados em fotos e vídeos, em ambientes com pouca luz, mas com alguma parte da cena com bastante brilho. Imagina, por exemplo, você filmar no escuro com uma fogueira no centro ou num canto. Essa é uma situação complicada para o smartphone, porque ou ele vai clarear o fundo, mas vai estourar a imagem mais clara, a imagem da fogueira, por exemplo, ou vai fazer o inverso. Vai deixar a fogueira com uma boa definição, mas o fundo da imagem vai ficar bastante escuro. Então ele vai usar conceitos de HDR, inclusive em vídeos, para poder equilibrar esses brilhos e trazer uma qualidade de imagem melhor. Mostrar mais da imagem escura, mas sem estourar a parte clara. E eu vou fazer testes de tudo isso para a gente ver como é que vai ser na prática. Aqui mostrando o áudio para vocês, que é estéreo. O som é alto, hein? E a qualidade também está muito boa, gostei. E aqui mostrando o display, o display de 6,6 polegadas com proporção 19,5 por 9, está menos esticado do que o S21 Plus. Mas temos aqui uma tela Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização variável entre 10 e 120 Hz, o que eu gostei bastante. Bordas muito finas e a qualidade do display está excelente, eu gostei bastante. Inclusive, olha só como o furo da câmera frontal é bem pequeno e quase não rouba espaço aqui da tela. Gostei bastante da qualidade do display do S22 Plus. E o Galaxy S22 Plus também traz o display Always On, que inclusive exibe animações e traz os sensores digitais na tela. Vamos testá-lo? Olha só, mais uma vez. Olha, acho que está igual na geração passada. Está preciso, não está errando, mas não é instantâneo para desbloquear. Está rápido, mas nem tanto assim. Já vi outros sensores digitais na tela mais rápidos do que o do S22 Plus. E ele também conta com o desbloqueio facial. Aqui, deixa eu fazer de novo. Não foi tão rápido na primeira vez, mas agora acho que encontrei a posição e ele está bem rápido mesmo. Bom, galera, e qual que é meu parecer inicial aqui sobre o Galaxy S22 Plus? O aparelho está incrível, está muito rápido, está com uma tela realmente bem legal. Esse tamanho de 6,6 polegadas está muito bom. É um aparelho que não é grande demais, nem pequeno demais, né? Já está com o Android 12, com a interface One UI 4.1, a mais recente de todas. Mas, uma coisa é fato. Eu não vejo tantas diferenças em relação ao S21 Plus, que continua com performance excelente, câmeras excelentes, tela excelente. É um aparelho que ainda manda muito bem. Então, apesar do Galaxy S22 Plus ser um aparelho incrível, não há dúvidas disso, eu não vi tantas diferenças em relação ao Galaxy S21 Plus. Até mesmo na questão da aparência, porque, a princípio, ele lembra muito o seu antecessor. Quando a gente pega, segura ele em mãos, a gente percebe algumas diferenças. Ele não está exatamente igual, mas realmente é muito parecido. Bom, esses aqui são os primeiros testes do Galaxy S22 Plus. Falta ainda saber qual vai ser a data de chegada desse aparelho no Brasil e, principalmente, o preço. Essa é a minha grande expectativa em relação ao Galaxy S22 Plus. E que fique bem claro, ele não traz tantas inovações quando você compara em relação à geração anterior, à família Galaxy S21. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho